Batei o peixe na vara, pode puxar seu joca, ó Seu joca que vai tirar pra mim aqui, pra eu poder filmar ele Como as ondas aqui as vezes ficam batendo muito, aí a gente fica meio sofrado E essas varas são meio rígidas, né? Essas varas que eu trabalho com elas, são varas de 1,80m Seu joca, vem pro ar de cá, pra gente pegar galha Vem pra joquinha, não é grande Ah não, o que é? Tem que posicionar um bagre grande aí, sei lá Bagre bandeira Fome é ele, viu? Essa torce eu joca aí, ó É um bagre, só que é um bagre grande É pequeno não Eita coisa frita Silapia aqui Foi na silapia Eita coisa frita Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma